Oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais uma videoaula. E hoje eu venho trazer pra vocês a videoaula desse tapete retangular com essas franjas, que ficou bem lindo, né? Olha só, gente! Aqui tá estourando um pouco, né? Mas as cores estão bem vivas, bem bonitas mesmo, gente. Esse tapete, medindo aqui da franja até esse outro lado da franja, ficou medindo 68 cm de comprimento por 40 cm de largura. Esse tapete, se você quiser fazer ele aí mais largo, você aumenta de duas em duas carreiras aqui, ó, nessa base do centro, se você for colocar essas cores aqui, tá? Sempre de duas em duas carreiras. E se você quiser fazer aí uma passadeira, né? Eu não vou trazer a videoaula da passadeira, tá bom, gente? Somente desse tapete. Então, eu vou dar a dica aí pra você tá fazendo ele maior, caso você queira fazer ele mais comprido, gente. Olha só que lindo que ele fica, ó. Então, se você quiser fazer ele mais comprido, você faz um cordão aí com correntinhas, que é o início. Múltiplos de 5 mais 4. Daí, você deixa 14 cm menor do que o tamanho desejado. Vamos supor que você queira uma passadeira aí de 1,20 m, né? Então, você vai fazer um cordão com correntinhas, 14 cm a menos. Então, vai ficar 1,05 m, tá? O cordão aí inicial, vai fazendo múltiplos de 5 mais 4 no final. E aí, você vai ter o tamanho desejado, porque essa franjinha, ela tem em média 14 cm, ok? Então, é isso, gente, que é 7 de um lado e do outro, tá? Então, essa vai ser a videoaula de hoje. É um tapete bem simples, bem fácil, bem rápido. Espero que vocês gostem da videoaula, uma videoaula bem explicadinha, tá, pra vocês. Se vocês gostarem, já peço que você deixe o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal. Se você chegar no final do vídeo e não gostar do vídeo, pode deixar o dislike aí também. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa peça, bem linda, tá? E é isso, gente. Dê um super beijo e vamos conferir a videoaula. Então, pessoal, o material que a gente vai utilizar no vídeo de hoje, vou usar aqui esse barbante rosa, rosa pink, numeração 6. O cinza, numeração 6. E o rosa claro, também numeração 6, tá? Todos aqui é número 6. E pra esses barbantes, eu vou estar usando aqui a minha agulha de 3,5 mm. Vamos ver se foca aqui, gente. Aqui tem isso, né? Ó, 3,5 mm, não tá focando. 3,5 mm. Então, vamos começar aqui o nosso trabalho. Pra iniciar o tapete, pessoal, vou usar aqui primeiramente o barbante cinza. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Depois da minha laçadinha inicial, vou fazer aqui um total de 109 correntinhas. Vou fazer as 109 correntinhas e já volto. Fiz, então, pessoal, 109 correntinhas aqui. E agora, eu vou laçar o meu fio. Vou pular essa primeira correntinha. Aliás, vou laçar, não. Vou pular essa primeira corrente, vou vir aqui, ó, nessa próxima. Inserir a agulha, puxar o fio. E vou fazer aqui um ponto baixo. E vou fazer mais uma corrente. Então, esse ponto aqui ficou servindo pra mim como o meu primeiro ponto alto. Vou vir nessa próxima correntinha e vou fazer um ponto alto. Nessa próxima corrente, um ponto alto. Essa carreira, eu vou trabalhar com bloquinhos de três pontos altos. Separados aqui, ó, com duas correntinhas. Laço o fio, pulo uma, duas correntinhas de base. Já vou pra próxima. E aqui, novamente, vou trabalhar um grupinho de três pontos altos. Então, na primeira correntinha, eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E aqui na próxima, também um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei, ó, com um bloquinho de três pontos altos. Novamente, faço duas correntinhas. Pulo duas correntes de base. Venho aqui pra próxima. E, novamente, eu vou trabalhar aqui um bloquinho de três pontos altos. Trabalhando um ponto alto pra cada correntinha. Até completar os três pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição até a minha última correntinha. Sempre um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas de separação. E pulando duas correntinhas da base. Vou fazer assim até chegar aqui na minha última corrente. E volto com vocês. Fiz aqui, então, pessoal, toda a minha carreira com os bloquinhos de três pontos altos. Separados com duas correntes. Fiz aqui um total de vinte e dois bloquinhos. De três pontos altos. Separados aqui com as duas correntinhas. E pulando os dois correntes de base. Pra iniciar minha próxima carreira, eu vou virar o meu trabalho. Vou trabalhar aqui agora do lado avesso da peça. E sempre que eu for iniciar uma carreira onde a parte de baixo é um bloquinho de três pontos altos, eu vou voltar com a minha agulha aqui nesse último ponto alto, ó, que eu acabei de fazer. Vou fazer bem devagar pra vocês verem, ó. Eu insiro a minha agulha sem laçar, sem fazer nenhuma correntinha. Insiro a minha agulha aqui por dentro. Puxo o fio, ó. Puxei o fio. Agora eu faço aqui um ponto baixo. E mais uma correntinha. Esse ponto baixo e essa corrente vai me servir como o meu primeiro ponto alto. Daí eu vou fazer mais duas correntinhas de separação. Então, todas as vezes que eu tiver um bloquinho de três pontos altos na base, eu vou iniciar a minha próxima carreira fazendo exatamente assim. Agora eu vou laçar o fio, vou vir pro espaço de corrente. E aqui eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Nosso tapete, ele vai ser intercalado com bloquinhos de três pontos altos. Uma carreira vai ter vinte e dois bloquinhos e a próxima, vinte e um bloquinhos de três pontos altos. Depois de fazer o bloquinho de três pontos altos, faz duas correntes. Vai pro próximo espacinho e repete o bloquinho de três pontos altos. Então, essa aqui vai ser a repetição da minha segunda volta. Pra cada espacinho que eu tenho de corrente, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos separados aqui com duas correntes. Vou fazer até chegar no final e daí eu volto com vocês pra gente dar continuidade no trabalho. Fiz aqui, então, a minha segunda carreira do jeitinho que eu expliquei pra vocês. Fiz aqui um total de vinte e um bloquinhos de três pontos altos separados com duas correntes. Pra finalizar minha carreira, eu faço as duas correntinhas. Vou pular esses dois pontos altos. Vou vir aqui, ó, onde a gente subiu um ponto baixo e uma corrente. Então, eu insiro minha agulha dentro dessa correntinha que a gente subiu, depois do ponto baixo, e faço aqui o meu último ponto alto. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E aqui, quando eu tiver um espacinho de correntinha, igual esse aqui no início, eu vou puxar o meu fio novamente. Sem correntinha, sem nada, eu vou inserir aqui nesse mesmo ponto alto que a gente acabou de fazer. Descero a minha agulha, tento pegar aqui sempre, pessoal, os dois fios, tá? Ó, descero a minha agulha. Tá vendo? Pegando essas duas pontinhas aqui. Puxo o meu fio, faço um ponto baixo e uma corrente. Então, esse ponto baixo e essa corrente me serviu como o meu primeiro ponto alto. Daí, eu laço o fio, venho pra dentro do espaço de corrente e vou fazer mais dois pontos altos. E aqui vai ser o primeiro bloquinho da minha terceira carreira. Agora, eu faço duas correntinhas, venho pro espaço de corrente e vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. E daí, eu vou seguir fazendo bloquinhos de três pontos altos, separados com duas correntinhas, até chegar lá no final da minha carreira. E daí, eu volto com vocês. Pra cada espacinho, um bloquinho de três pontos altos. Fiz, então, pessoal, aqui a minha terceira carreira. Fiz bloquinhos de três pontos altos, separados com duas correntes. Deixei pra fazer o último bloquinho aqui junto com vocês, então, fiz duas correntes, vou laçar o fio. Dentro desse espacinho aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Um. E mais um. E o meu terceiro ponto alto, eu vou fazer aqui, ó. Fiz um ponto baixo e tem uma corrente. Então, nessa primeira corrente, depois do ponto baixo, eu faço o meu último ponto alto do meu bloquinho. E aqui, nessa terceira carreira, eu fiquei com vinte e dois bloquinhos de três pontos altos. Pra iniciar minha próxima carreira, eu vou virar o meu trabalho. Vou trabalhar agora do lado avesso. E como eu tenho um bloquinho de três pontos altos, eu vou iniciar igual eu iniciei aqui a segunda carreira. Então, puxo aqui o fio, insiro a minha agulha dentro desse último ponto alto, puxo o meu barbante. E aqui, eu faço um ponto baixo, uma correntinha. Esse ponto baixo e essa corrente me servem como o primeiro ponto alto. Daí, eu faço mais duas correntinhas pra virar. Laço o fio e dentro dos espaços de correntinha, eu vou trabalhar aqui o meu bloquinho de três pontos altos. Então, vou seguir até o final da minha carreira, fazendo bloquinhos de três pontos altos, separados com duas correntinhas. Em cada espacinho, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Então, pessoal, vim aqui mostrar pra vocês. Fiz aqui todas as minhas carreiras, né? Fiz um total de vinte e uma carreira na cor cinza. Ó, fiz vinte e uma carreira. Então, eu finalizei a minha carreira aqui, ó. Bem aqui nesse cantinho, né? Pra arrematar esse fio, gente, eu pego essa pontinha aqui, ó, passo aqui pra trás, né, do meu trabalho. Vou dividir aqui em duas partes. Divido em duas partes. Passo ela aqui, ó, pra um lado. Peguei aqui uma agulha mais fina, gente, porque eu gosto de tá fazendo esse trabalho, o arremate com uma agulha mais fina, tá? Então, eu peguei aqui uma agulha mais fina. Vou passar uma dessas pontinhas pra trás, ó. Por debaixo de uma dessas alcinhas. E aqui, eu vou dar três nozinhos. Então, todas as minhas pontinhas que eu tiver aqui, eu vou fazer desse jeito aqui o meu arremate. Dei os três nozinhos, agora eu junto as duas pontinhas e vou esconder ela aqui, ó, por dentro dos pontos. Com as duas pontinhas juntas, ó. Passo ela pra um lado, vou até esconder aqui toda a minha pontinha. E esconder aqui é só cortar o que sobrar, tá? Daí, no final, se você quiser tá colocando um pinguinho de cola, só pra esconder mesmo aqui a pontinha que sobrou, pode também tá colocando aí, ó. Então, cortou, pronto. Agora, eu vou trabalhar com o meu barbante pink, né, que é o rosa escuro. Então, pra trabalhar com o barbante rosa, eu vou virar aqui o meu trabalho e eu vou começar aqui do lado avesso, tá vendo? Então, eu insiro a minha agulha por dentro desse último ponto alto que eu fiz. E vou puxar aqui o meu fio e vou amarrar aqui com dois nozinhos, um e mais um. Tudo que eu fizer desse lado, gente, eu vou fazer do outro lado também, tá? Ó, eu fiz aqui a base cinza, eu vou fazer uma carreira na cor rosa desse lado também, vou fazer uma carreira na cor rosa, tá? Então, aqui, depois de amarrar o meu barbante, eu puxo o meu fio e vou prender com um ponto baixo. Aliás, um ponto baixo que vai ser uma corrente, né? E vou fazer aqui mais uma corrente e mais duas correntes que vai ser pra virar. Percebe, gente, que eu já comecei a esconder aqui o fio. Eu vou tá desmanchando aqui e vou tá mostrando pra vocês, porque eu fiz rápido, né? Ó, prendi o meu barbante com dois nozinhos, agora eu puxo o meu fio e aqui eu prendo, ó, um ponto baixo, né? Essa pontinha, ó, eu vou passar ela pra lá e já vou fazer uma corrente. Agora, eu passo ela novamente pra cá, faço mais uma corrente, novamente pra lá e mais uma corrente. No final, eu dou mais uma puxadinha, porque aqui, essa primeiro ponto baixo e essa correntinha vai servir como primeiro ponto alto e duas correntes pra virar, né? Agora, eu vou laçar o fio, vim pra dentro desse espaço, ó, vou fazer meio ponto alto, porque eu vou esconder, vou continuar escondendo essa pontinha, ó. Passo pontinha pra lá, passo pontinha pra cá, novamente meio ponto alto. Esse processo é só até mesmo esconder aqui essa pontinha, tá? Eu continuo fazendo aqui um bloquinho de três pontos altos, ó. Novamente. Fez meio ponto alto, passo ela pra cá e prende. Agora, é só cortar essa pontinha aqui que sobrou. Daí, eu já escondi aqui, né, o meu barbante aqui do início. E daí, eu vou continuar fazendo aqui uma correntinha e bloquinhos de três pontos altos. Pra cada espacinho de corrente, uma correntinha não, pessoal, duas, né? Aqui são duas correntes. E no espacinho de corrente, um bloquinho de três pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo dessa forma até chegar lá no finalzinho da minha carreira. Vou fazer, quando eu chegar lá, eu volto. Fiz, então, pessoal, até chegar aqui no final, ó. No final, eu sempre vou fazer o meu último ponto alto aqui, né? Nessa primeira correntinha. Fiz duas correntes e um ponto alto. Agora, eu faço uma corrente e vou cortar aqui o meu barbante. E aqui, ó, eu puxo e vou fazer o mesmo arremate que eu fiz desse lado aqui, tá? Com a cor cinza, né? Eu mostrei pra vocês como que eu faço o meu arremate que eu fiz, né? Com a cor cinza, ó. Eu vou passar esse barbante pra cá. Vou mostrar mais uma vez. E os próximos arremates serão do mesmo jeito, tá bom? Então, aqui eu passei e agora eu vou dividir a minha pontinha, né? Vai ficar três pontinhas para um lado e três pontinhas para o outro lado. Daí, eu pego aqui uma alcinha e vou passar uma dessas pontinhas, tá bom? Uma dessas pontinhas. Calma aí, gente. Gravando assim fica mais difícil de tá pegando, né? Então, aqui eu vou dar os três nozinhos, ó. Um, dois e três. Agora, eu junto essas duas pontinhas e vou tá passando aqui por dentro dessas alcinhas, escondendo, ó. Dou uma puxadinha, né, pra esconder esse nozinho. Ó, vou escondendo, vou passando aqui. Novamente aqui por trás. Por aqui, por aqui também. Por aqui também. E aí, né, já escondi aqui uma quantidade boa. Eu posso cortar aqui o meu barbante. Então, já fiz o arremate da cor rosa. Agora, eu vou virar o meu trabalho aqui novamente e vou tá trabalhando com o meu barbante rosa claro. Peguei o meu barbante rosa claro e, como sempre, gente, eu nunca vou pegar aqui, ó, a troca de cor no lado direito. Sempre será do lado avesso. Então, eu virei o meu trabalho e vou tá amarrando o meu barbante aqui em cima desse ponto alto. Então, eu vou inserir a minha agulha em cima desse ponto alto. Às vezes, vai tá apertado porque eu acabei de fazer o arremate aqui, né. Amarro aqui, ó, com dois nozinhos. Um e dois. Dois nozinhos. Agora, eu vou pegar a minha agulha. Vou inserir aqui nesse mesmo ponto alto onde eu acabei de fazer. Onde eu acabei de amarrar, né. E vou puxar o meu barbante. Ó, puxei o meu barbante. Prendo aqui com uma corrente e já vou fazer o arremate dessa pontinha. Igualzinha eu fiz no barbante rosa escuro. E do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui, gente, prestem atenção. Porque a gente vai fazer desse outro lado aqui. Daí, eu não vou mostrar pra vocês. Eu já vou vir com esse lado aqui pronto. Mas, eu estou mostrando aqui como que é pra fazer. Então, ó, puxo essa pontinha pra um lado. Faço mais uma corrente. Aqui me serviu como meu primeiro ponto alto. Agora, eu pego essa pontinha, passo ela pra cá. Tá? Laço o meu fio, venho dentro desse espaço. E aqui eu vou fazer meio ponto alto. Por que meio ponto alto? Porque eu tô escondendo essa ponta, ó. Agora, eu passo essa pontinha pra cá e finalizo meu ponto alto. Novamente, segura a pontinha. E mais um meio ponto alto. Novamente a pontinha. E termino meu ponto alto. Então, aqui eu fiz um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntes, escondendo ainda a pontinha. Se você quiser cortar, já pode. Novamente a pontinha pra lá. Tô fazendo bem devagarzinho pra vocês verem. E, ó. Segura aqui a pontinha. E aqui, ó, já pode cortar. E aqui, gente, é do mesmo jeito. Eu vou seguir carreira fazendo bloquinhos de três pontos altos. Separados com duas correntinhas, ó. Faz duas correntes. Caiu meu barbante. Vem pra dentro do espaço. E faz um bloquinho de três pontos altos. Então, eu vou seguir a minha carreira até chegar no final e volto com vocês. Fiz aqui a minha carreira do jeitinho que eu expliquei pra vocês. E não muda, gente. É do mesmo jeito que a gente tava fazendo a carreira cinza, né? Então, chegou aqui, ó. Eu tenho esse espacinho. Eu fiz as duas correntes. Aqui dentro do espaço eu faço dois pontos altos. Um e mais um. E aqui, na minha segunda corrente, eu faço o meu terceiro ponto alto. Às vezes vai ficar bem firme, né? Porque eu já fiz o arremate. E aqui, eu vou virar o meu trabalho. E do jeito que eu tava fazendo com as carreiras cinza, eu vou fazer com rosa. Então, eu volto aqui dentro desse último espaço, desse último ponto alto. Na verdade, faço um ponto baixo, uma corrente, deu a altura do meu primeiro ponto alto. E mais duas correntes pra virar. E daí, eu vou seguir fazendo bloquinhos de três pontos altos separados com duas correntinhas. Vou seguir fazendo dessa forma até chegar no final e volto com vocês. Fiz, então, conforme eu expliquei pra vocês. Ó, fiz até chegar no final. Como no final, na carreira de base, eu tenho um bloquinho de três pontos altos, eu faço uma corrente. E faço o meu ponto alto aqui, ó. Em cima dessa primeira correntinha que eu subi. Vai tá apertado, né? Por conta do arremate. Faço o meu ponto alto. Daí, eu vou virar o meu trabalho. Vou pegar aqui, ó. Nesse último ponto alto que eu acabei de fazer, eu vou inserir a minha agulha. Vou puxar o meu fio e fazer o meu ponto baixo. E uma correntinha que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto, né? O ponto baixo e a correntinha. Volto aqui nesse espacinho de corrente. E vou fazer mais dois pontos altos. Então, aqui eu fiz um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas e sigo fazendo a mesma repetição. Pra cada espacinho que eu tenho de corrente, eu faço um bloquinho de três pontos altos separados com duas correntinhas. Vou seguir até o final da minha carreira fazendo essa repetição. Fiz, então, pessoal, toda a minha carreira do jeitinho que eu mostrei pra vocês. Fiz até chegar no final, ó. Aqui no final, eu fiz dois pontos altos, né? No espaço de corrente e um ponto alto na correntinha. Fiz uma corrente e cortei o meu barbante. Como pra iniciar minha próxima carreira é do lado avesso, então, já viro aqui o meu trabalho. E aqui, ó, já vou fazer o arremate dessa pontinha. Então, eu passo ela pra trás e vou dividir ela do jeitinho que eu já mostrei pra vocês. Mas, tô mostrando aqui novamente, porque do outro lado a gente vai fazer essa mesma repetição aqui, tá bom? Então, eu vou dividir aqui o meu barbante, deixando três pontinhas pra um lado e três pontinhas pro outro. Ó, divido. E agora, eu vou passar uma dessas pontinhas por dentro de uma alcinha aqui. E vou amarrar aqui, né? Vou dar três nozinhos no meu barbante. Um, dois, e três. Três nozinhos. Agora, eu vou juntar essas duas pontinhas e vou esconder aqui por dentro dos pontos. Então, você esconde aí do jeito que você achar melhor, tá, pessoal? Às vezes, eu escondo descendo pra baixo, às vezes, eu escondo pra cima. Só que aqui, ó, primeiro, ó, tem que puxar pra esse nozinho aqui esconder, tá vendo? Eu puxei aqui pra cima e ele não tá querendo ir, então, eu vou puxar pra outro lugar. Ó, vou puxar aqui pra baixo, porque ele vai descer, ó. Desceu, tá vendo? E aí, eu vou escondendo. Esconder uma quantidade boa, é só cortar aqui o barbante que sobrar a pontinha. Depois que eu escondi e cortei o meu barbante, agora eu vou pegar o meu barbante rosa pra mim fazer a minha última carreira aqui na cor rosa. Então, eu vou amarrar, nossa, vai tá difícil aqui, hein, gente? Porque eu fiz um nozinho aqui mesmo, ó. Então, eu vou pegar o meu barbante rosa, vou tá passando por dentro desse último ponto alto que eu fiz. E vou dar aqui dois nozinhos, um e mais um. Dei os dois nozinhos, agora eu pego minha agulha novamente, passo por dentro desse mesmo espaço, ó. E vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. Já vou esconder essa pontinha, ó. Passo ela pra um lado, faço uma correntinha que dê a altura do meu primeiro ponto alto. E aqui eu vou fazer mais duas correntes. Já sempre aqui, ó, escondendo essa pontinha. Novamente, laço o fio, venho pra dentro do espaço de corrente. E vou fazer a metade do ponto alto já escondendo essa ponta. Novamente, a metade de um ponto alto. Escondo a ponta, finalizo o ponto alto. Novamente, passo a pontinha pro outro lado. Venho no espaço, faço a metade do ponto. E finalizei aqui o meu bloquinho. Agora, eu vou fazer duas correntes, essa pontinha aqui, ó, depois é só cortar ela, tá? Fiz duas correntinhas, vou pro próximo espacinho e vou repetir aqui o meu bloquinho de três pontos altos. Vou fazer assim até chegar no final, bloquinhos de três pontos altos separados com duas correntinhas. Fiz, então, toda a minha carreira na cor rosa, ó. Fiz um ponto alto, fiz uma correntinha, cortei o meu barbante. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas carreiras anteriores, ó. Vou dividir, passar a pontinha pra cá, né? E vou dividir. Vou dar aqui os três nozinhos. E vou esconder a minha pontinha por dentro dos pontos, fazendo o meu arremate. Fiz aqui, então, pessoal, o meu arremate. E aqui, ó, pessoal, vou mostrar já agora pra vocês. Nessa pontinha aqui, ó, do início. Deixa eu ver cadê ela aqui. Essa daqui, ó, do início, tá vendo? É a pontinha que sobra do início. O que que eu vou fazer com ela? Eu vou esconder, gente. Tá? Eu escondo essa pontinha aqui por dentro dos pontos. Bem simples de tá fazendo esse arremate aqui do final. Aliás, do início, né? Esse aqui é o início. Então, é só eu ir escondendo aqui por dentro dos pontos. Uma quantidade aí boa. Porque o que a gente fez ali daquele outro lado, a gente vai repetir desse lado aqui também, tá? Então, tudo que a gente fez do lado de lá, desse lado, a gente vai repetir. Vamos fazer uma carreira de rosa escuro. Depois, três carreiras na cor rosa claro. E depois, duas carreiras na cor cinza. Que é o que a gente vai fazer agora. Daí, ó, escondeu. Corta o barbante e pronto. Então, aqui, ó, eu fiz uma carreira na cor rosa, três na cor rosa escuro e uma carreira na cor rosa escuro. Agora, eu viro o meu trabalho aqui pro lado avesso. Vou pegar aqui, ó, o meu barbante cinza. E vou tá amarrando ele aqui em cima dessa correntinha aqui que eu fiz pra servir como o meu primeiro ponto alto. E daí, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz nas carreiras anteriores. Vou esconder essa pontinha. E vou fazer duas carreiras. Depois, eu vou arrematar o meu barbante e vou começar a repetição que eu fiz aqui dessas carreiras desse lado de baixo aqui. Então, aqui embaixo, eu vou fazer, eu vou virar, né, o meu trabalho, ó. Eu vou virar o meu trabalho do lado avesso. E aqui, eu vou fazer uma carreira na cor rosa escuro. Três carreiras na cor rosa claro. Uma carreira na rosa escuro. E mais duas carreiras no cinza. Então, eu vou finalizar aqui. E depois, eu volto com vocês pra mostrar como que ficou, tá? Vou finalizar aqui as minhas duas carreiras na cor cinza e volto aqui com vocês. Então, gente, finalizei aqui as minhas duas carreiras, ó. E coloquei o tapete aqui pra tá mostrando melhor pra vocês, olha só. Eu fiz uma carreira na cor rosa escuro. Três no rosa claro. Uma no rosa escuro. E duas no cinza novamente, né? Então, aqui, ó, desse lado, depois que eu arrematei o meu barbante ali, eu vou virar o meu trabalho. As cores que eu fiz vão ficar aqui pra baixo. E eu vou pegar aqui, ó, do lado avesso do meu trabalho. E vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Se caso você tiver dúvida, é só voltar o vídeo um pouquinho, né? E começar aqui, ó, de onde eu iniciei a carreira rosa. Eu vou fazer aqui, e quando eu terminar essas carreiras, eu venho e mostro pra vocês. E a gente dá continuidade aqui no vídeo. Então, pessoal, finalizei aqui. Fiz aqui do jeito que eu mostrei pra vocês. Olha só. Fiz a carreira lá de cima, né? Fiz na cor rosa escuro. Três na rosa claro. Um na rosa escuro. E dois na cinza. E fiz a mesma repetição aqui embaixo. E daí, eu vim mostrar pra vocês como que ficou. Gente, tá muito bonito, né? Olha só, antes de colocar a franja, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês como que faz pra colocar as franjas. E olha só, o tapete ficou retinho, ó. Onde sobe e desce. Ficou bem retinho, tá vendo? Tem que manter os pontos bem aliados pra ficar assim, retinho. E se mandou, gente. E se mandou, gente. E se mandou. Doeu só. Bora, pede. Então, pessoal, pra fazer as nossas franjas, iremos precisar aqui de uma fita métrica, né? E de uma tesoura. Eu vou tá fazendo aqui a minha franja com o barbante cinza. De 19 centímetros eu vou precisar pra fazer a franja. Então, olha só. Vou medir aqui 19 centímetros. E pra ficar mais fácil, ó, eu vou segurar aqui onde eu marquei 19 e vou dobrar, ó. Dobrei o meu barbante e vou pegar até aqui nessa pontinha e vou dobrar novamente, sempre firmando aqui, ó, pra não soltar. E, ó, dá um monte de voltas, né? Ó, vou dar aqui esse tantão de volta. Você vê aí a quantidade de voltas, porque a gente vai fazer a franja na lateral do tapete, né? Em duas laterais. Depois que você cortou aqui uma quantidade boa, você vem, ó, mede aqui, né? No finalzinho. E corta. E aí você corta aqui e corta aqui também, ó, no meio de um e no meio do outro também, ó. Daí, pessoal, você pega o tapete pronto, né? Eu já coloquei aqui, ó, em uma boa parte do tapete, né, de um lado. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou colocar aqui. Aqui, ó, eu vou pegar. Eu tô colocando, gente, com o tapete virado. Tá vendo aqui, ó? Essa parte do lado avesso, tá vendo, ó? Aqui tá do lado do avesso. O contrário do tapete. Vou acender a luz aqui pra ficar melhor pra ver. Tá vendo que aqui tá o lado contrário? E aqui tá o ponto certinho, ó. E desse outro lado também, ó. Então, eu tô trabalhando as franjas do meu lado avesso, tá? Então, eu pego aqui, ó, dobro a minha pontinha. Dobro ela assim. E vou inserir nos intervalos que eu tenho aqui. Eu tenho um bloquinho de três pontos altos e um intervalo. Um bloquinho de três pontos altos e um intervalo. Então, eu vou tá inserindo a minha franja aqui nesses intervalos, tá? Puxei. Agora, eu abro essa laçada aqui, pego essas duas pontinhas, passo por dentro e puxo, ó. Puxei. Vou pegar mais uma pontinha dessa, novamente. Dobrar no meio. Passar pelo mesmo espacinho que eu acabei de passar uma. Eu passo mais essa. Ó, passei aqui mais uma pontinha. E agora, eu vou pegar, ó, vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? Eu vou pegar essas duas pontinhas do meio, ó, vou passar essas duas pro lado. E essas duas que eu tenho aqui no meio, eu vou dar dois nozinhos nela aqui. Então, aqui, um e mais um. Dois nozinhos. Ficou desse jeito. Vou pegar aqui mais uma fitinha dessa. Novamente, dobrar no meio. E vou para o próximo intervalinho de corrente, tá vendo? E novamente, eu passo, ó, abro aqui, tá vendo? Segurei aqui essa pontinha e aqui é onde fica a laçada. Então, eu passo essa pontinha por dentro dela e puxo. Novamente aqui. Pelo mesmo espacinho, eu passo mais um. Então, pessoal, em cada espacinho que eu tenho aqui, eu vou trabalhar duas franjinhas. Fazendo essa mesma repetição. Coloquei duas fitinhas, agora eu junto aqui, ó. Separo essas duas que tá de fora. E deixo essas duas que tá de dentro. E daí, eu dou dois nozinhos nela. Um e mais um. Então, é bem simples, tá vendo? Eu vou cortar aqui mais fitinhas dessas. E vou fazer aqui, ó, por toda essa lateral, ó. É na lateral mais estreita, tá? Não é na lateral mais comprida. É na lateral mais estreita. Então, eu vou fazer aqui todas as minhas franjas. E daí, eu volto com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui o tapete, ó. Vindo mostrar pra vocês. Já tá bem de tardezinha. Ó, o sol já esfriou. E eu vou mostrar pra vocês. Ó, alinhei aqui, tá, gente? Depois vocês colocam ele, assim, numa base mais retinha. E corta as pontinhas pra ficar bem retinho. Olha que lindo, gente. Agora, ele tá do lado direito. Tá vendo? Eu coloquei aqui do lado direito. E passei, gente. Vou mostrar pra vocês. Passei essa cola aqui, ó. Pega mil. Aqui, ó, nas pontinhas. Porque elas estavam todas desfiando. Todas mesmo. Daí, eu passei essa colinha aqui. Ó, ainda falta dar uma consertada aqui. Que eu dei uma ajeitada. Cortei. Mas parece que ainda ficou uma pontinha a mais. Depois eu vou tá cortando ela aqui. E tá passando essa colinha. Pega mil. E é isso, gente. Essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando das videoaulas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se inscreva no canal. Compartilha aí o vídeo. Deixa em seu comentário também o que você achou. É muito simples, muito fácil de fazer esse tapete. Vou mostrar ele de longe. Olha isso, gente. Que lindo que ficou. Bem bonitão mesmo. E essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha. De se inscrever no canal. De compartilhar o vídeo. Dá pra vocês tirar um print aí agora, né? Compartilha o vídeo. Deixa aqui também abaixo nos comentários. O que você achou dessa peça. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo.